Olá, meu nome é Cesar Griani e serei o seu instrutor no curso de SOLIDWORKS. Este curso foi desenvolvido para você que nunca teve contato com o software ou para você que trabalha há um tempo e gostaria de aprimorar as suas habilidades. Este curso foi dividido em quatro partes. Na primeira parte, você vai conhecer a interface básica do programa e em seguida vamos trabalhar as ferramentas de esboço, tais como linhas, retângulos, círculos, ranhoras retas, ferramenta de dimensionamento, relação de entidades, offset, espelhamento, definição total de esboço, esboço de chanfre e filetes, padrões lineares, padrões circulares, entre outras. Na segunda parte, você vai trabalhar com os recursos de protrusão, onde as ferramentas de ressalto extrudado, corte por extrusão, ressalto revolucionado, ressalto por varredura, loft, espelhamento, chanfro, filete, casca, domo, linhas de divisão, entre outros recursos serão explorados. Já na terceira parte do curso, você vai trabalhar com modelagem e montagem de pequenos projetos, onde as ferramentas de posicionamento também serão exploradas. Você verá também como o Excel e o SOLIDWORKS trabalham de maneira integrada, diminuindo o tempo na execução de projetos, em caso de criação de peças padronizadas. Na quarta e última parte, veremos a folha de desenho e teremos um extra, onde vamos renderizar o projeto em um software externo. Espero que aproveite e aprenda com o curso. Tchau. Tchau. Tchau.